Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer Pode ser que talvez esqueçam-me que eu realizei Porém eu não perderei a fé nem deixarei De confiar em Ti, confiar em Ti De joelhos em amor eu vou viver Milagres ocorrem quando de joelhos Eu estou Pode ser que a dor um dia se transforme em amor Pode ser que ao final ao invés de angústia tudo seja paz E quando o bem vencer o mal não deixarei De confiar em Ti, confiar em Ti De joelhos em amor eu vou viver Milagres ocorrem quando de joelhos 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 Milagres ocorrem quando de joelhos